Boa tarde, boa tarde e mais uma vez estamos aqui para levarmos até vocês a imagem que se vê desta feita e estamos nos aproximando da usina antiga, usina Balen, aqui é município de Escada, Pernambuco, Brasil, Sul da América. Isso aí é o estado em que se encontra mais uma usina pernambucana, mais uma usina produtora de açúcar e álcool e também formadora de profissionais, profissionais de um modo geral, profissionais motoristas, canavieiro e também que daqui sai para ser motorista de ônibus, trabalhar nas grandes metrópoles, também motorista de caminhões, caminhoneiros que cortam esse nosso imenso Brasil de norte a sul, de leste a oeste, transportando o progresso da nação brasileira. E também outros como soldadores eletricistas, mecânicos automotivos, mecânicos agrícolas e mecânicos industriais. A usina é uma grande formadora de profissionais que tira homens da marginalidade. Correio aí, um afluentezinho aqui, os nossos governantes, na época em que esta usina fechou, não se deram conta de que estava falindo mais uma mãe e família. Não é, meu amigo? Meus amigos aí da Prima Região, Rio de Janeiro, meu amigo Luciano Sena. Alô, alô, Luciano Sena da Antenada Net, quem manda um grande abraço para você é Geraldo. Geraldo de Macaparana, GG. PY7 Golf, Golf Mineirinho. Vai que está lá em Macaparana, Pernambuco, né? É a sede da usina Barão. Quero mandar um grande abraço também a meu amigo Neném Bartolomeu, lá na usina Salgado, diva balanceira da usina. Meu amigo bem, bem-vindo também, balanceiro, né? E tantos outros ali de Salgado, que também tiveram seus primórdios na usina Bulhões, ali em Jaguatão dos Guararabes, hoje estão ali em Nossa Senhora do Ó, Salgado, por ali afora, né? Então, gente de primeiríssima qualidade. Alô, Brasil de Cabral, estamos aqui chegando na sede de Barão. Barão hoje pertencendo a JB Alcoquímica Nacional, grande indústria. Alô, alô, doutor Fernando Geraldo. E aqui, aquele abraço, né? É...